Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, tá chegando a nossa mudança. E aí eu vou gravar pra vocês esses dois últimos dias nossos aqui na casa. A gente ainda precisa fazer muita coisa. Hoje a gente vai encaixotar todas as coisas da cozinha, né? Pra amanhã, que é a véspera mesmo da mudança, ficar um pouco mais tranquilo, né? Faltar só o hack. Enfim, vocês vão acompanhando aí. Vou gravar dois dias pra vocês nesse vídeo. Mas é isso. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? De acompanhar os nossos últimos dias aqui na casa. Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. Corre pra nos acompanhar também lá pelo Instagram, tá bom? Lá a gente fica bem pertinho, né? Então é isso. Sem enrolação, vem com a gente. Vou mostrar pra vocês aqui como estão as coisas, né? Aqui tá o guarda-roupa, o banheiro praticamente vazio. Só aquelas coisas ali. O nosso quarto é uma bagunça, gente. Olha só. Eu vou começar a esvaziar nessa cômoda. Primeira coisa que eu vou fazer hoje, ó, tirar todas essas roupas. Tentar pôr na mala, gente. Ó, as roupas do Lorenzo. Isso aqui também, tudo é roupa dele. Vou encaixotar tudo. Vou deixar só uma pecinha de roupa. Duas pecinhas pra... Pra ele usar aí esses dois dias. Nosso guarda-roupa. Essa mala aqui são a mala com as nossas roupas que a gente tá usando, né? A sala tá assim. A poltrona também a gente que vai levar. Acho que a gente vai levar amanhã. E aí a cozinha tá assim por enquanto. Agora a gente vai começar a descer as coisas, né? Por aqui eu já tirei tudo. Os tapetes, ó. Porque fica molhando. Daí eu tirei. Aquilo ali também acho que eu já vou guardar. Agora eu só vou lavar cabelo lá. Já lavei ontem, né? O cabelo. Aqui tem muita roupa suja, né? A gente vai ter que pôr num... Em uma caixa, sabe? As roupas sujas. E é isso. Eu abri aqui pra caçar um negócio, mas a gente já vai começar a tirar. Então eu deixei assim mesmo. E é isso, gente. A varanda também cheia de caixa. E tudo encontra assim por aqui. Aqui tá até sem nada. E é isso. Acho que não tem mais saco, né? Não. Vai precisar? Eu vou ver. Eu vou pôr as roupas. Eu não queria pôr na caixa, não. Será? Que eu vou pôr na mala, mas não vai dar pra pôr tudo, né? Oi, mamã. É? Então bora começar. Gente, eu só tenho essa mala. Não vai caber nada aqui, né? Eu achei que tinha... Acabou que a gente teve que usar pra pôr essas roupas. Nossa. Aí só bruxou essa. Que não vai caber nada aqui, né? Resumindo. Que não vai caber nada aqui. 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 It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does We had a good run Don't say we didn't I was your first love And you were my first one She's all the memories The venom and the remedies Yeah, promise I won't forget Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter Vou colocar o restante assim, gente Dentro das colmeias mesmo Aqui no saco O saco é extremamente fino No, I'll be right back I'll be right back I'll be right back It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does E quando a gente acha que acabou Brota mais cinco sacos por aqui E uma mala Tá doido, muita coisa, gente Sapatos, tirei tudo Ali, olha só o tanto Eu não vou conseguir fechar, eu acho a mala Vou ter que pôr no saco Ele é tudo roupa nossa, limpa Só que como a gente teve que lavar um monte de roupa Aconteceu isso ali Mas tô roupa num saco Separar só as que a gente vai usar E aí aqui ficou assim Aqui ó, o pijama dele Esse aqui eu vou tirar Ó, só entra aqui dentro E o restante, ó Esvaziei todas as gavetas Tudo vazio E aqui também, ó Já tirei todos os sapatos Essas duas aqui também tinham coisa Na penteadeira já esvaziei Ficou só essas coisinhas aqui Esse aqui é roupa pra doar Que eu já separei Que já tava ali Não serve mais nele Esse aqui é roupa suja Vou colocar lá no cesto Que a gente vai levar um monte de roupa suja Surreal, gente Lavei e ainda fica a roupa Vamos começar aqui na cozinha Gente, dentro desses armários ali Tem tanta coisa Eles é meio fundo, sabe? Não, tô falando dos armários Que eles são meio fundo Cabe tempo, caramba Será que movou? Não, é dela mesmo Não sei Acho que é assim mesmo Eu não conheço essas coisas Depois tem... Não, amor Deixa... Leva assim, lá Você passa uma água quente ? Se inscreva no canal. Olhem o estado que já ficou a cozinha. É muito pequeno, né amor? Como que a gente conseguiu organizar as coisas, será? Nossa, nem lembro como. Tem que ficar lá fora, a gente, na entrada. Aos pouquinhos. É, aqui a gente tirou tuba, olha só. Tem mais nada ali dentro do armário aéreo. Só nos menores. Só depois que tira que vê que tem um monte de preto. Sim, depois que tira que vê. Sim, tiraram, tem um pouco muito. É uma loja. Sol do laranja ali, hein? Parcate. Parece que essa aqui fica ali dentro dela. Vamos lá. Música 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 Olhem o tanto de caixa que deu a cozinha, gente. A gente vai fechar, né, moinho delas. É porque a gente tá tirando primeiro, aí depois a gente sai passando a fita, sabe? Aquela batedeira ali foi da minha mãe, a gente acha que ela não tem batedeira. E aí aqui tá assim. E aqui, ó, essa daqui, eu não tinha visto essa caixa aqui não, essa estalha não. A gente deixou alguns estalha ali pra gente usar, depois a gente põe tudo aqui. E aí agora a gente tá tirando os mantimentos ali nos potinhos, tá vendo? Porque o G não tinha tirado. Colocando tudo aqui, e aqui também, ó. Falta só os mantimentos. Porque aqui eu deixei também só quatro pratos, quatro copos pra gente usar. E aí já acabou tudo. Ai, gritaria agora, mas, gente... Meu Deus, tô nem acreditando, gente. Já foi tudo. Vou mostrar pra vocês, ó. São as coisas mesmo que a gente deixou, se a gente for usar, tipo, suco. Tudo vazio. Aqui também a gente deixou só algumas vazias que a gente vai usar. Aqui também. Ai, falta esses daqui, ó. A gente tava esquecendo. Esse aqui também é só que a gente vai usar. Que eu tenho que fazer comida amanhã. Então é por isso que eu deixei. Aqui também já foi. Foi também. E essa aqui também. E as de cima ali também foi tudo. Essa prate de dentro a gente vai tirar também. E aí, frai, eu não embalei porque eu vou usar. Ah, falta embalar esse aqui, ó. Acho que esse aqui nós vamos usar marrom. Eu vou usar e a frai pusei almoço amanhã. Então eu deixei. Oi. Ai, você colocou aí? Prontinho, gente. Olha, fechamos tudo e etiquetamos. Porque o canetão sumiu. Olha quanta caixa. E ainda tem muita coisa ali dentro. Ó. Daí agora a gente vai descer, né? Daqui a pouco. Pra pôr no carro. Mas caramba. E aqui os mantimentos. E ali, três. Gente, já fomos lá. Levamos algumas caixas. Daí agora vou tirar essas coisas aqui, ó. E o Gê vai desmontar. Acho que é a cama. E tem que embalar essas coisas. E a gente tá preocupado que não tem luz lá ainda, né? E nossa mudança tá chegando. E a gente tá sem luz. Ai, Deus. Tchau, 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 tchau. Vamos para a segunda parte. Eu vou tirar esse aqui, que é de tudo. Não, é que é isso. Não dá pra ver a ponta. Não dá pra ver a ponta. Oi gente, estamos aqui Tirando essa... Desfazendo a cama, né? Desmontando Barulhada, hein? Aí a gente já vai deixar também a cama desmontada Pra adiantar, né? Amanhã Não ter que desmontar mais Móveis assim, além do rack Porque amanhã a gente tem outras coisas pra fazer também Vamos lá Ai, finalizamos, gente Já tiramos a cortina Porque minha sogra falou que elas dormem com a janela aberta, né amor? Não usa É, daí a gente tirou a cortina E aí, por isso que a gente já tirou a cortina delas Porque elas falaram que nem usa cortina, né? Elas não acostumam com calor e valorizante Não, exatamente Aí, aqui, olha A gente colocou Né? A senhora acha mais quente, né? Oi Oi, filho Fih, nós vamos tomar banho Até pediu que tá chamando pra tomar banho Ai, elas ainda tão acostumando com o calor, ó Vamos tomar banho Vamos tomar banho Peraí Aí, aqui a gente encostou Dessa vez a gente desmontou diferente Não desmontou esses aqui, ó Pra ficar melhor pra levar E é isso Bom dia, bom dia Gente, outro dia por aqui Ontem a gente não gravou mais nada A gente fez algumas coisinhas Mas eu nem gravei muita coisa, não Porque eu ia deixar pra gravar hoje, né? O nosso último dia aqui na casa A gente já se muda amanhã E aí a gente tá hoje fazendo finalmente isso por aqui O que é? É, segura esse pé O G tá... Gente, vou mostrar pra vocês tudo que a gente já fez aqui, gente Já tá tudo muito mudado Agora o G vai tirar esse pé aqui E a gente vai tirar o armário lá de dentro também É, não, você desparafuse e eu segurei É? Você falou pra eu segurar É, eu falei errado Vou mostrar pra vocês, ó A gente tirou aqui o pé Porque eles não levam com o pé Porque eu acho que eu copo espaço Aí a gente... É, o pé quebra Aqueles ali eles levam com o pé, né? Engraçado, Fê E eles não tiram Aí a gente já desmontou esses aqui Aqui dentro já não tem mais nada O G ia embalar a máquina Só que tem que pegar os negócios de... É... Travar aqui Travar o cesto Aí... A gente esqueceu de levar isso daqui, gente Olha Que isso aqui ia no carro, né? Porque tá cheio, tá vendo? Já se leva hoje Aí a mesa aqui também Você já desparafusou ela, tá vendo? A mesa já tá embalada Tiramos já ali Tinha uma extensão O G já tirou Embalou a lava-louça O... Plástico aqui também, ó A gente já tirou, gente, ó Sem plástico Outra cara sem plástico, viu? Tiramos aqui Exatamente Tá assim Tá uma bagunça, ó Vou mostrar pra vocês aqui A gente já tirou as cortinas também Tiramos as cortinas daqui, ó Quem lembra, gente? Eu falei que cara, um déjà vu Do dia que a gente chegou Que tava assim, sem cortina Tiramos aqui Tiramos do quarto também A porta tá batendo toda hora Tiramos aqui Agora Falta as poltronas A gente vai levar Desenroscar o pé Só que a gente vai levar um pouco mais tarde Ah, o G já tirou aqui também, ó Portãozinho Foi a gente que Que fez, né? Cês viram Daí a gente tirou E também os móveis não passam aqui com ele Teria que tirar de toda forma Tá sobrando? Nada aqui passa Tá, por quê? Com plástico Com plástico E aqui Na cozinha Eu tô fazendo almoço Que aí a gente vai tirar também Todas as coisas da cozinha já Fiz o macarrãozinho aqui, ó Tem arroz, feijão Daí eu deixei só o macarrão pra fazer É... Tipo assim A gente levou tudo Aí eu falei Ah, vou fazer o macarrão Que é mais prático, né? Acabei de fazer agora E... Deixa eu pegar uma tampa aqui Aí as meninas saíram Não estão aqui Elas foram na lotérica E é isso O banheiro aqui também Tirei as roupas sujas daqui Essa caixinha eu já deixei Pra pôr aquelas coisas ali, ó Depois que todo mundo tomar a banha A gente já embala O restante E é isso, gente Acabou Quer dizer Tá acabando Quase acabando Já anoiteceu por aqui A gente fez tanta coisa Nossa Só que a gente não gravou Pra esse vídeo, sabe? Aí eu já embalou aqui a máquina A gente foi lá na casa também Levar mais algumas coisas E pegar os negócios Pra amarrar aqui o tambor, né? Não acaba? Não A gente adiantou a semana inteirinha, cara E parece que os treinos não acabam Falta o rack agora Falta o rack O rack ainda falta o fogão Então... Filtro E ainda falta embalar as coisas da cozinha Que a gente deixou, né? E vai sobrar caixa, gente Vamos começar a tirar o rack aqui E a gente desmontar, né? O último móvel a ser desmontado É o rack E aí E aí E aí E aí E aí E aí E since you've been gone, there's no peace of mind A foolish heart and healing thought I would be fine No matter where I lay my head Another time, another bed No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you No matter who I try to love It's always you I'm thinking of No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you Pronto, desmontamos Vai até rápido, hein, amor? É, vai mais rápido que da outra vez Gente, porque na vez que a gente desmontou lá no condomínio Nossa, foi muito trabalhoso Que a gente não sabia E agora o Gê já tá pegando as unhas já Isso a gente já aprendeu, foi duas vezes É Essa parte ela vai assim inteira E ela pesa, viu? Nossa, muito pesada Pesa e ela é mole Sem jeito, né, de carregar Ela aqui, ó Sim, não dá pra segurar aí, entendeu? Tem que segurar na lateral Não, ela não sai Não sai? Mas ela não tirou Tipo, né, das outras vezes a gente não tirou, né? Aí você conseguiu vir assim Vou deixar Maltando e pegando Pra não estragar Nossa, amém Pra tirar essa aqui Você tira aqui Aí a gente desmonta aqui Aí eu acho que já solta esse aqui também Você que sai desmontando Pronto, olha A gente deixou assim improvisada a TV Oi TV Porque não Os pezinhos dela foi, gente Pra lá Sim Controle E aí Vou embalar as coisas da cozinha As coisas que sobraram aqui, né? Nossa, muito diferente Sem o rack, gente Tem essas coisas aqui, ó Aquilo ali também Aí é pra... E, gente, o áudio da TV abafou O áudio dela é embaixo Aí ficou abafado E aí a gente vai embalar também o fogão Por ser assim A gente vai pôr uma Caixinha de papelão em cima, né? Já vamos tirar esse aqui também Esse armário E é isso Agora é a finaleira Coloquei de roupa Porque eu tava de roupa de dormir, gente Pra ficar mais aparentada Apresentada, né? Coloquei de roupa E tinha na aula Coloquei de roupa Olha em quanto a caixa ainda saiu aqui Olha isso, gente Tem mais aqui também Aí falta ele embalar os pratos Essas aqui as garrafinhas de água Eu vou colocar tudo dentro da mesma caixa dos pratos, sabe? E já tirei tudo aqui, ó Aqui é uma vasilha com gordura Ai, não sei o que eu vou fazer com ela Confesso, viu? Ah, eu tirei algumas coisas que tem aqui Eu já tava esquecendo E olha o que a gente fez Embalamos o fogão Já tirei aqui o micro-ondas Coloquei ele ali, ó E Foi, gente Falta só fechar as caixas agora Caramba, aquilo ali é Porque eu ainda vou dar café ao Lorenzo amanhã Daí eu deixei algumas coisinhas aqui O Gesso vai tirar agora aqui Colocar esse negócio aqui Depois na torneira E é isso Bom, meus amores Assim vou encerrar o vídeo pra vocês No meio das caixas aqui da cozinha, né? Amanhã é nossa mudança Vamos dormir Porque amanhã temos um dia longo pela frente, né? Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado aí De acompanhar esses dois últimos dias nossos aqui na casa, né? E é isso Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal também Se você estiver chegando agora E nos acompanhe também lá pelo Instagram Tá bom, né? Fica bem pertinho Um big beijão Até o próximo vídeo E a palavra chave vai ser amanhã Se você está até o final Comente aqui amanhã Um big beijão Até o próximo vídeo Tchau E aí Tchau 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 Tchau